Olha o Benito está abrindo o olho Vermelhinho o olho dele Acho que vai ser lutino como mamãe Não é, neném? Está abrindo comigo O papinho está bem cheio Meu Deus Sai cocô ele Tu vai fazer cocô na mão do papai Benito, tu já é danado assim Não, vai ser um lutino mesmo O olho vermelhinho Papão cheio Coisa Vamos guardar o olho Aqui está Certo MaMinha Que maco Acabou Euımı Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. baby kiss 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 this one's not going to be scary kiss 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 now you're scared of that one A CIDADE NO BRASIL CUTIE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL